Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento a nossa aula de ondas, dessa vez falando um pouco sobre superposição, interferência, ondas estacionárias, efeito dupla, etc. Boa parte do que a gente vai ver hoje tem a ver com o princípio da superposição, que nada mais é do que a gente somar as ondas. Então vamos imaginar que a gente tem um sistema com duas ondas, representadas por duas funções de onda, y1 e y2. A onda resultante nesse sistema é o simples somatório das duas. Isso pode ser feito exatamente porque a equação de onda é uma equação diferencial linear. Então só lembrando que se mais de uma função for solução daquela equação de onda, então uma combinação linear entre essas soluções também é uma solução. Então aqui eu apresento um GIF para a gente lembrar como fica a propagação de ondas num meio como uma superfície de um líquido como a água. Então temos uma gota caindo e essa gota promove a geração de ondas concêntricas conforme mostra esse GIF. Se a gente tem duas fontes de onda, essas duas fontes vão gerar ondas concêntricas. E conforme se propagam, vão encontrar com as ondas da outra fonte. O resultado é o somatório dessas duas ondas. Visto de cima, aqui temos uma simulação de duas fontes. Reparem que há círculos concêntricos em cada uma dessas fontes. E essa figura é o resultado do somatório dessas ondas. Vamos pegar essa região aqui para a gente entender melhor. As franjas escuras e claras têm a ver com os vales e picos de uma onda, assim como acontece aqui. Essa região que parece mais embaçada, o que acontece é que quando há um somatório das ondas, a gente não tem totalmente definido os picos e vales. Esse fenômeno a gente chama de difração. A gente vai tentar deixar mais claro um pouquinho mais à frente. Esse GIF aqui, eu criei a partir de um vídeo do canal Veritasio, em que esse rapaz aqui promove exatamente essa figura de difração vista nessa figura aqui. Então reparem que ele oscila inicialmente uma bola sobre a superfície da água, depois com uma segunda bola ao lado, conforme está aqui. Reparem que nessa região aqui a gente consegue ver os picos e vales, mas nessas regiões aqui mais escuras, que a gente tem a impressão de que há pouca variação ou oscilação do meio. Bom, se a gente considerar que o meio é o mesmo e as fontes de onda são similares, significa que a frequência e o comprimento de onda são os mesmos. Então esses fenômenos de interferência vão depender do caminho percorrido da onda até chegar ao ponto de interesse. Então vamos imaginar que temos duas fontes, S1 e S2, como aquelas mostradas no slide anterior, e de cada uma delas saem ondas concêntricas. O caminho até chegar ao ponto P é diferente para as duas. Nitidamente pelo desenho, L2 é maior do que L1. Em outras palavras, a onda gerada em S2 vai percorrer um caminho maior até chegar a P e vai com isso oscilar mais vezes até chegar a P. A questão toda é, o que é necessário acontecer para que ao chegar em P eu tenha uma amplitude máxima ou nenhuma amplitude? A diferença de caminho entre L2 e L1 é que vai dizer isso para a gente. Como o comprimento de onda e a frequência são os mesmos, o que vai diferir de uma onda originada em S1 para uma outra originada em S2 é, na verdade, a fase. Ou seja, chegando em P, haverá uma diferença de fase entre uma onda e outra que a gente vai nomear de Φ. Quando o Φ for 2π, a diferença de caminho será um comprimento de onda, de tal forma que a gente tem essa expressão aqui que relaciona a diferença de fase com a diferença de caminho. Se o Φ for sempre múltiplo de 2π, com essa constante valendo um número inteiro, 0, 1, 2 e 3, então, essa relação ΔL sobre λ, se for sempre um número inteiro, nós teremos o que a gente chama de interferência construtiva. Isso quer dizer que as ondas se somam e têm a sua amplitude maximizada. De maneira gráfica, se a diferença de fase for zero, nós temos duas ondas aqui representadas nesse desenho, as duas com a mesma amplitude A, o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência. Então, quando a gente soma, a gente tem duas vezes o cosseno ou o seno que a gente está usando para representar essa onda. Essa é uma interferência construtiva. De outra forma, temos uma onda somada com outra onda, o resultado é uma onda com a sua amplitude dobrada. Aqui, no caso de um gás, nós temos que a diferença de pressão será maior. Lembrando, são duas ondas idênticas sendo somadas. Se temos uma diferença de fase que é de meio comprimento de onda, então, nós temos essas duas ondas somadas. Reparem agora aqui, onde há um pico, há um vale na outra. Quando eu somo, nós temos um valor nulo, tanto no tempo quanto no espaço. Neste caso aqui, temos uma interferência destrutiva. A outra maneira de enxergar isso, eu estou somando essas duas ondas iguais com essa diferença de fase de meio e lâmbida. Aqui, eu tenho o resultado que é nulo. E, no caso do gás, é como se não tivesse mais, agora, a diferença de pressão. Podemos ver esses efeitos em pulsos de onda se propagando em uma corda. Então, aqui são várias fotografias tiradas em sequência. Temos um pulso aqui de amplitude A, outro pulso de amplitude A. Ele se propagando em direção oposta. Conforme eles se encontram, o pulso resultante vale duas vezes a amplitude inicial. Passado o tempo, os pulsos seguem seus caminhos. Então, não há uma colisão de ondas, apenas um somatório das ondas, que seguem seus custos normais. A interferência destrutiva pode ser vista como também dois pulsos se encontrando, só que com amplitudes inversas. Então, reparem que a cada instante de tempo que a fotografia é tirada, até que eles se encontram, temos uma amplitude nula nesse instante, e depois o caminho se segue e eles continuam se movendo. Mas como fica a matemática disso? Vamos supor, então, que as nossas funções de onda sejam y1 de x e t, y2 de x e t, conforme está aqui na tela. Então, a diferença entre as duas funções de onda está apenas nessa fase Φ. Ambas têm o mesmo comprimento de onda, ambas têm a mesma frequência, a mesma amplitude e se propagam na mesma direção. Se eu somo essas duas ondas, temos essa expressão aqui um pouco grandinha, em que a gente pode usar essa relação trigonométrica. Então, aqui, o A e o B são as fases desses senos aqui em cima. Nesse primeiro cosseno, a gente tem a subtração das fases, e aqui a gente tem a soma das fases. Isso dá essa expressão aqui final, onde eu tenho um seno com uma fase de propagação, que agora vai ter esse fator Φ sobre 2, e a amplitude vai depender agora dessa fase Φ. Então, essa é a amplitude e essa é a fase. Dependendo, então, dessa fase aqui, nós teremos interferências construtivas ou destrutivas ou uma soma intermediária. Se o Φ vale zero, a amplitude é 2A, então, eu tenho uma interferência construtiva. Ou seja, esse cara aqui não vai existir, o cosseno de zero é 1, a amplitude é 2A. Se o Φ for π, aqui temos uma fase π sobre 2, que interfere pouco no comportamento, mas o cosseno de π sobre 2 é zero, então, nós temos uma amplitude nula, o que dá uma interferência destrutiva. exemplificando em termos aqui dos gráficos, essa linha aqui são das duas ondas iguais, e essa linha de cima é o somatório das duas. Aqui nós temos as duas ondas, repare que há uma diferença de fase de 180, ou de π, e o somatório está sobre a própria bx a x. E a intermediária, que é um valor qualquer de Φ, que não seja nem zero e nem π. Tudo isso é importante para a gente também entender alguns comportamentos luminosos. Apesar de eu não fazer parte do curso, vou fazer um breve comentário com vocês. O Thomas Young, estudando essas interferências, ele propôs o experimento e a descrição matemática para isso. Como na época, a luz mais forte que existia era vindo do Sol, ele propôs um anteparo com uma fenda, que transforma a luz do Sol em frentes de onda coerentes, faz com que essa fenda possa ser tratada como uma fonte de onda de luz coerente, então a fase vai ser a mesma. Pouco mais à frente, ele coloca um outro suporte, dessa vez com duas fendas, e o que ele observava aqui nesse anteparo eram franjas escuras e franjas claras, que, como eu falei, é chamado de difração. E a explicação dessas franjas escuras e claras está exatamente na diferença de caminho, dessas ondas a partir dessas duas fendas. Ainda naquela época, havia uma discussão em se a luz era composta por um feixe de partículas ou se a luz é composta por ondas. No fenômeno de reflexão, esse formalismo corpuscular, que foi proposto por Newton, é suficiente para explicar. Então aqui nós temos um pulso de ondas colidindo nessa superfície, parte é refletida e parte é refratada. Reparem que as figuras mudam um pouquinho, porque a velocidade nesse meio aqui é diferente da velocidade da onda nesse meio aqui. Há uma impedância ou uma resistência da propagação dessa onda, esse pulso de ondas, entre um meio e o outro. Contudo, o fenômeno de difração, ele não pode ser explicado via tratamento corpuscular. Então, esse gif aqui de baixo, esse tubo que está vibrando, aqui temos apenas uma passagem dessa onda plana gerada por esse tubo, e aqui é criada uma fenda por esses dois anteparos. Então, reparem que a onda que vinha paralela passa a sair como uma onda curva. Pegando o gancho da refração, vou mostrar aqui um comportamento curioso de duas cordas amarradas, onde há uma onda se propagando. Então, reparem esse gifzinho aqui, que vai vir uma onda desse lado, chega na interface das duas cordas, uma parte é refratada, para essa corda um pouco mais grossa, e uma parte é refletida. Então, aqui a gente tem uma onda chegando com uma certa quantidade de energia, que se divide em duas ondas, a refratada e a refletida. A onda refletida tem a amplitude invertida. A gente diz aqui que é uma mudança de fase. E isso acontece exatamente porque a onda encontra uma interface onde os meios têm impedâncias diferentes, têm resistências diferentes à propagação da onda. Esse comportamento da inversão de fase, a gente pode ver se a gente amarrar uma corda em um anteparo, em um poste, e uma onda que viaja nessa corda encontra esse nó. Aqui a gente tem uma inversão de fase. Se agora, ao invés de colocar a corda amarrada, a gente coloca uma argola em que a extremidade da corda fica livre para subir e descer, o que a gente vê também é uma reflexão, só que a fase da onda não muda. Isso indica dizer que quando uma onda vem em uma corda e encontra uma interface em que a continuação da corda é uma corda mais densa, mais dura, a reflexão se dá por uma inversão de fase. Se a situação é inversa, se na interface a corda fica mais leve, mais macia, a reflexão também acontece, só que não há inversão de fase. Bom, então vamos continuar a nossa brincadeira matemática. Vamos dizer agora que a gente tem duas ondas em que a diferença entre uma e outra é somente o sentido de propagação. Então o sinal da fase aqui muda. Se a gente soma essas duas ondas, a gente vai ter de novo uma soma de senos e vamos ter que usar uma relação trigonométrica para nos ajudar. Aqui então nós temos o A e B, essas duas fases. Neste caso aqui, A menos B, o Kx vai cortar com o Kx aqui e aqui no A mais B, quem vai cortar será esse ômega t. Isso nos dá essa expressão aqui em que agora eu já não tenho mais essa fase Kx mais ou menos ômega t dentro de um seno. A gente separa a dependência do tempo e do espaço. De tal forma que agora a gente tem uma dependência de x e uma dependência temporal serem totalmente separadas. Ela deixa de ser uma onda progressiva e a gente acaba tendo uma onda que a gente chama de estacionária. A gente já vai ver por quê. Quando o Kx for um múltiplo de π, então a amplitude será zero, será nula. Porque o seno de zero, π, dois π, etc., é sempre nulo. Quando o Kx for um múltiplo semi-inteiro de π, então essa amplitude será máxima. A gente chama essa região de antinó. E a gente consegue essa situação de duas ondas se deslocando no sentido contrário usando aquela brincadeira do GIF com uma corda presa em sua extremidade em um suporte qualquer. Então a gente tem uma onda que se caminha aqui para a direita que é refletida nesse ponto e há uma mudança de fase. Quando eu somo essas duas ondas, já que as ondas são contínuas, o que a gente vê é essa situação de oscilação da onda em nós e antinós. Esse GIFzinho aqui vai fazer a gente entender melhor. Então temos uma onda se propagando, vai chegar aqui, uma outra onda vai sair e esse é o resultado final. Então ela é chamada de onda estacionária porque ela parece realmente não estar se deslocando. como uma corda de violão. Quando isso acontece, a gente chama isso de condição de ressonância. Em outras palavras, uma corda de violão, por exemplo, ela vai sempre vibrar em determinadas frequências. A gente tem as extremidades fixas e a frequência de oscilação vai depender exatamente do comprimento da corda. Quando a oscilação se dá em meio o comprimento de onda, a gente chama de primeiro harmônico. Quando a oscilação se dá com o comprimento de onda inteiro, a gente chama de segundo harmônico. um e meio o comprimento de onda terceiro harmônico e por aí vai. Então conforme eu estou indicando, há uma relação entre o comprimento da corda e o comprimento de onda. De tal forma que a gente pode escrever o L, que é o comprimento da corda, com o múltiplo de λ sobre 2, onde N aqui é o número inteiro. Como há uma relação entre o comprimento de onda e a frequência, a gente pode escrever a frequência dessa maneira aqui. Então esse índice N vai dar exatamente qual é o harmônico que a gente está trabalhando. N igual a 1 é o primeiro harmônico, N igual a 2 é o segundo harmônico, N igual a 3 é o segundo harmônico e por aí vai. A menor frequência nós chamamos de frequência fundamental e as demais compõem a série harmônica. Aqui são os GIFs que mostram o primeiro harmônico, esse é o segundo harmônico, terceiro harmônico e quarto harmônico. Isso aqui é meio comprimento de onda, um comprimento de onda, um comprimento de onda e meio, dois comprimentos de onda. Esse comportamento também acontece em ondas de gás. Vou mostrar um vídeo para vocês para tentar deixar isso um pouquinho mais claro. Aqui são dois gráficos, o gráfico da intensidade da onda e o gráfico da função de onda. Aqui temos um diapasão que vai vibrar com algumas frequências, inicialmente ele começa com 512 e aqui é um êmbolo que vai se afastando, aumentando o comprimento do tubo. Então a gente vai ver que a intensidade é muito baixa e conforme o êmbolo afasta, aumentando o comprimento do tubo, essa intensidade vai aumentar até o valor máximo. Nesse valor máximo a gente vai ver que a função de onda aqui vai estar oscilando em uma amplitude máxima e passado esse ponto de máximo a intensidade vai cair. Então vários picos serão formados aqui em cima nesse gráfico e a função de onda a gente vai ver que o número de nós e antinós vai aumentando cada vez mais. O comportamento importante para a gente observar será como fica a amplitude da função de onda aqui no início do gráfico. Então vamos lá. Não se incomode com o barulho. Reparem que aqui a função de onda a amplitude começa a aumentar. O valor máximo aqui eu tenho uma oscilação máxima. Depois cai e a amplitude da função de onda também diminui. agora eu vou aumentar de novo e reparem então temos um nó um antinó e aqui a amplitude máxima. Então a diferença desse caso para o caso das cordas é que desse lado eu tenho sempre um nó aonde está o êmbolo. Mas aqui como tudo está aberto eu não tenho um nó. Agora ele vai mudar de frequência vai dobrar a frequência. Então a primeira coisa que a gente vai reparar é que agora eu tenho mais dois picos cada um desses picos a gente chama de frequência de pressonância onde a gente tem uma amplitude máxima aqui. Para entender isso vamos olhar para esse gif que eu mostrei nos slides passados. Reparem que a extremidade está livre então quando a onda reflete ela não muda de fase é como se a parte aberta do tubo fosse essa argola aqui livre para subir e descer. No final a gente pode abordar o problema da mesma maneira onde no tubo totalmente fechado ou no tubo totalmente aberto a relação entre o comprimento do tubo e o comprimento de onda vai ser exatamente como nas cordas. No tubo fechado isso é mais fácil da gente entender. No tubo aberto a gente precisa levar em conta que aqui eu vou ter uma oscilação total não vai ser exatamente um nó. Para que isso aconteça a gente tem a mesma configuração de um tubo fechado ou de uma corda. Mas quando o tubo é fechado só em uma das extremidades então o comprimento de onda vai ter essa relação aqui com o comprimento do tubo. Ele vai ter que ser metade do que ele estava sendo. Ele vai ser na metade do que dessa e dessa situação. Com esses L a gente chega também nessas frequências. Lembrando que o N é sempre um número inteiro. Então que nessas situações nós também temos harmônicos. Vou falar de mais um caso especial. Vamos dizer agora que nós temos duas ondas que tem a mesma amplitude mas que tem comprimentos de onda e frequências diferentes. A gente escreve essas duas funções de onda dessa maneira como está aqui e vamos considerar que a gente está em uma posição fixa x0, por exemplo. Então quando eu somo essas duas ondas eu tenho um resultado que seria um s de t não mais dependente de x porque o x é fixo e o somatório dessas funções será também o somatório de dois senos com fases diferentes. Usando essa relação trigonométrica onde o a e b são essas fases a gente tem essa expressão maior como está na tela. Reparem que esse cara aqui e esse cara aqui são diferentes mas são fixos. São valores constantes. Então esse cara a gente vai chamar de φ esse aqui a gente vai chamar de ω esse a gente chama de γ e esse a gente chama de ωb sobre 2 e já já a gente entende o porquê. Com isso o s de t é escrito dessa forma aqui. Vamos agora assumir que o ω1 e o ω2 são muito próximos mas com o ω1 ligeiramente maior do que o ω2. Quando isso acontece a gente tem mais ou menos isso aqui. e reparem que inicialmente as frequências são iguais uma das frequências vai sendo alterada e esse comportamento de pulso de trem de onda aparece. então há uma envoltória com uma frequência dentro dessa envoltória dessa maneira aqui. então essa envoltória tem uma frequência πfs reparem aqui então tem ω1 e ω2 esse aqui é o ω não importa aqui esse cosseno que está sendo porque depende dessa fase aqui conforme eu falei com vocês e tem essa frequência interna aqui. Então isso aqui é a nossa modulação que é essa envoltória e esse cara aqui ωb sobre 2 é essa frequência aqui interna dessa envoltória. Se a gente agora considera que ω1 e ω2 são frequências sonoras ou seja que a gente consegue escutar esse ω aqui ainda fica dentro da faixa audível porque ele na verdade é uma média das duas frequências agora o ωbat se o ωbat que é o ω1 menos o ω2 ele tem um valor muito pequeno então ele já fica fora da nossa faixa audível isso acaba gerando um som que a gente chama de batimento mas o que a gente escuta a frequência que a gente escuta é na verdade a frequência dessa envoltória vou tocar um áudio que eu peguei do próprio wikipedia então reparem esse batimento é exatamente por conta dessa envoltória esse comportamento acaba aparecendo exatamente quando o ω é aproximadamente duas vezes esse ωbat aqui ou seja a gente vê aproximadamente duas oscilações em cada uma desses pacotes de envoltória então lembrando que esse ωbat que é a frequência de batimento é a diferença entre ω1 e ω2 bom, mas como a gente está falando de som a primeira pergunta que vem é o som dos instrumentos também podem ser descritos como aqueles senos e cossenos o que é exatamente uma nota musical o que faz um instrumento ser diferente do outro já que todos eles reproduzem notas musicais para responder isso eu mostro essa figura aqui um diapasão ele tem um formato de onda que é muito parecido com um acenoide o violino parece mais uma onda triangular esses outros instrumentos o clarinete o boé e a corneta tem um formato de onda muito diferente mas reparem se todos eles produzem a mesma nota então a frequência desses pacotes tem que ser a mesma então o que dá nota é a frequência de repetição mas o que dá o timbre é o formato da onda mas ainda tem a questão do porquê que a gente acaba estudando as ondas harmônicas que aparentemente são as mais simples e são mas o fato é que matematicamente a gente consegue reproduzir essas frequências usando uma série harmônica vocês vão ver mais à frente em outra disciplina as séries de Fourier a série de Fourier nada mais é do que uma série de senos e cossenos em que esses números aqui os pesos ou as constantes multiplicativas dos senos e cossenos fazem com que a gente consiga reproduzir uma onda periódica de um formato qualquer como exemplo vamos pegar uma onda quadrada então aqui embaixo é a onda quadrada então aqui é uma constante aqui uma linha vertical e aqui ela vai se repetindo em cima eu vou colocar um termo da série de Fourier então aqui é um seno e aqui é o seno plotado junto com a nossa função de onda temos aqui um termo aqui nós temos três termos então reparem que temos três senos aqui e aqui a soma dos três termos os pesos de cada seno são diferentes aqui eu estou somando só os senos por conta do formato dessa onda por ela ser uma função ímpar se eu pegar agora seis termos reparem que eu estou cada vez mais me aproximando de reproduzir esse comportamento quadrado quando eu pego dez termos está muito próximo dependendo da quantidade de termos que eu pego na minha série de Fourier eu vou me aproximando a um formato quadrado mesmo que o seno esteja muito longe de ter um formato quadrado mas como eu falei isso é apenas uma curiosidade que vocês vão ver em outros cursos mais à frente vou falar agora do efeito dupla que também é um efeito que a gente consegue observar no nosso dia a dia então se a gente está parado na rua e vem um carro buzinando ou um carro de polícia ou um carro de bombeiro a gente tem uma sensação da frequência conforme ele se aproxima que muda a partir do momento que ele começa a se afastar isso acontece porque a frequência que a gente escuta depende do movimento relativo entre a fonte e a gente temos esse gif que o carro inicialmente parado emite uma frequência e conforme ele se movimenta a gente vê que as frentes de onda aqui na frente parecem ter uma distância reduzida entre elas e aqui atrás parece que é aumentada e realmente a frequência de quem está aqui na frente é diferente da frequência de quem está aqui atrás que é diferente da frequência de quem está junto com o carro aqui eu peguei um som do Wikipedia para a gente ter uma noção melhor então reparem que a frequência parece que sai de um valor mais alto e vai para um valor mais baixo em outras palavras o som fica mais agudo quando a fonte se aproxima e o som fica mais grave quando a fonte se afasta para a gente ver como é que fica a questão matemática disso vamos chamar F' a frequência sentida pelo observador o F com a frequência emitida pela fonte V a velocidade da onda no meio no caso onda do som VD é a velocidade do detector ou seja se o detector é o nosso ouvido seria a nossa velocidade VS a velocidade da fonte então inicialmente vamos imaginar que nós estamos nos movimentando então temos um ouvido aqui que se movimenta com a velocidade VD na direção da fonte que está emitindo onda que se movimenta nessa direção aqui e esse B aqui é o instante em que a gente passa pela fonte lembrando que a velocidade da onda é a frequência vezes o comprimento de onda frequência emitida e o comprimento de onda emitido pela fonte então a frequência observada ou sentida é a velocidade resultante da onda sobre o comprimento de onda a velocidade resultante é a soma das duas velocidades quando a gente se aproxima da fonte e é a de subtração quando a gente se afasta da fonte se a gente lembra qual é a relação entre frequência velocidade e o comprimento de onda a gente escreve a frequência sentida dessa maneira aqui então quando a gente se aproxima da fonte e soma as velocidades essa fração aqui será maior do que 1 então a F' será maior do que F então a gente escuta uma frequência maior do que a frequência emitida conforme a gente se afasta da fonte então essa fração aqui será menor do que 1 a frequência ouvida será menor do que a frequência da fonte vamos ao segundo caso em que a gente está parado e a fonte está se movimentando na nossa direção então temos a velocidade que é λ sobre o período e o período que é 1 sobre a frequência nesse caso aqui a frequência ouvida é a velocidade da onda sobre o comprimento de onda observado que muda se a gente sabe qual é a relação entre o comprimento de onda e o período dado por essa expressão e a gente lembra a relação do período e a frequência a gente escreve a frequência ouvida em termos da frequência emitida então aqui se a fonte se aproxima da gente então a gente diminui as velocidades esse denominador fica menor do que o numerador e a gente tem uma frequência F' maior do que a frequência F' então a gente sente a gente ouve uma frequência maior do que a frequência emitida depois que a fonte passa pela gente então a gente soma as duas velocidades embaixo essa fração fica menor do que 1 a frequência que a gente ouve é menor que a frequência emitida em termos gerais em que há movimento tanto da fonte quanto do detector essa é a expressão geral lembrando que em cima esse mais é para aproximação e esse menos também é aproximação e se está o afastamento eu uso a parte de baixo que é o menos aqui e aqui é o mais e aqui nós temos um gifzinho que mostra uma fonte em movimento e como fica a emissão das ondas reparem que aqui na frente eu tenho um comprimento de onda menor e atrás um comprimento de onda maior se a gente está numa situação em que tanto a fonte quanto o detector tem velocidades muito menores do que as ondas naquele meio então a gente pode escrever que a variação de frequência é aproximadamente esse valor aqui tem essa relação da variação de velocidade com a velocidade e a frequência e a frequência observada tem essa outra expressão aqui lembrando aqui que o delta f é a diferença entre a frequência observada e emitida e o delta v é a diferença entre a velocidade da fonte e do detector pessoal eu não abri essa conta mas ela não é muito complicada não o que a gente faz para chegar nessas expressões é a partir da expressão geral considerar que o vs é muito menor do que o v então dá para abrir aquela expressão ali em série de taylor e aí depois com alguma manipulação algébrica lembrando que vs e vd é muito menor do que v a gente consegue chegar nessas expressões aí embaixo se a gente agora está numa situação de que a velocidade da fonte está muito próxima da velocidade do som no meio a gente começa a ter alguns defeitos interessantes para isso vamos definir esse número de mar ou mach que é a relação entre a velocidade do objeto e a velocidade do som o mach 0 a gente tem uma fonte parada emitindo essas ondas a gente tem mach 0,7 a gente tem essa figura que é muito parecida com o gif mostrado no slide anterior o mach igual a 1 reparem que a fonte ela se desloca com a mesma velocidade do objeto e forma essa superposição de frentes de onda aqui e com o mach maior do que 1 a gente forma esse cone porque a velocidade do objeto é maior do que a velocidade do som é isso que acontece quando por exemplo esse avião está rompendo a barreira do som aparece esse cone aqui porque na situação de Mach 1 a gente tem uma superposição de frente de onda quando aquele ponto ali a pressão é muito forte mas que assim que é rompida a barreira do som o decréscimo de pressão naquela região é muito brusco isso faz com que essa queda de pressão gere essa condensação de ar aqui que a gente está vendo nesse gif e aqui nessa foto além desse efeito a gente também tem ondas de choque conforme a gente está vendo aqui nessa explosão aqui reparem que o índice de refração do ar até muda aqui a gente consegue ver essa 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 onda de choque aqui assim como aqui também nessas explosões reparem que várias coisas explodem e esse esse arco é formado exatamente por conta dessa diferença de pressão absurda bom é isso até a próxima a próxima a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma